E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta, onde testaremos dessa vez a não tão comentada, mas promissora, galera, Pokémon Eternal Snow. Uma hack que, segundo a descrição, está completa e que teria três ligas, galera, sim, pra gente enfrentar. E 670 Pokémons nebulados, incluindo, galera, os Pokémons tipo fada. Aliás, tem vários estetos também modernizados dessa versão aqui. Acho que não muda muito a história e a narrativa, se bem que essa inclusão de ligas, eu fico curioso como ela acontece, né? Na descrição dizia algo como três rounds. Então talvez eu tenha que enfrentar o mesmo jogo três vezes, e se cada vez os ginásios são diferentes, mais difíceis. E eu não sei ao certo, mas foi o que eu entendi. Porque dizia algo como três rounds, com 18 tipos diferentes de ginásio, uma coisa assim. E no final tinha três ligas. Eu não sei como isso vai se dar aqui, galera, no gameplay, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Não vi muita informação, como eu já adiantei pra vocês, de história diferente, nem de mapa diferente. Então eu quero ver como é que isso vai se dar no gameplay aqui. Só são dois fós. Ok, vamos lá iniciar essa aventura. Em Little Road, a música é um pouco diferente. Aqui eu vou com a script. Já comecei no lugar, galera, que não é típico. Onde estamos vendo aqui um white. Um white, quer dizer, galera, um recheado branco, né? Estou dizendo desse jeito, porque é o nome do criador. Estamos vendo aqui um recheado. Para ele ser branco, é normal, porque ele sempre é branco. Mas o nome do criador é o white recheado. Por isso que eu estou confundindo aqui as coisas. Aqui. 721 tipos? Olha o que falou, 670 na descrição. Qual é a verdade? Talvez esteja falando só do tipo, em geral, alguns não são, né, galera? Disponíveis. Tá certo o que você está falando isso aí. Eu gosto de você. Realmente, sua pele é bonita. Você reflete a neve. Ok. Tá certo. Tá vendo, galera, que eu fico com a neve na minha mente quando eu vejo ele. Parece que ele está flertando comigo. Eu não gosto dessa relação entre espécies, cara. Não sou favorável a isso. Completamente contra. Ok. Tá certo. Para eu apreciar, galera, o corpo, o belo corpo branco dele. Eu não quero apreciar nada, não. Ok. Tá. Eu não entendi, galera, qual é a funcionalidade disso aqui tudo. Mas, aquilo que eu achei para vocês, galera, que o mapa não modificava. Não vinha nem só um mapa diferente. Agora está bem diferenciado. Ah, cada um deles, galera, é uma das regiões disponíveis, eu acho. Vamos tentar ir para uma região diferente, porque a região do caminhão é a que a gente já conhece, certo? Vamos para a região do foguete. Não consigo ir para cá. A do... Do aviãozinho? Não? Eu não consigo ir para lá também. Eu acho que eu tenho que ir pela ordem, aparentemente. É. Deixa eu tentar ir por aqui. É. Eu tenho que ir pela ordem. Ah, pô, não é mais legal primeiro, né? Não é diferente. Mas quem disse que eu podia ir? Mas como é que eu faço para ir para essa aqui? Tá bom. Espera aí. O que aconteceu? Como é que eu faço para sair? Eu não sei como é que eu faço para sair, galera. Eu quero entrar no caminhão. Posso ir na frente do caminhão? Tá certo. Eu quero ir para a rua, hein? Como é que eu faço? Eu estou no caminhão já. Estou clicando. Eu sei que é o caminhão para a rua, hein? Ah, ok. Tem que entrar em uma parte bem específica, galera, do caminhão. Aqui. Já temos aqui uma listinha diferente. Interessante. Vamos lá. Vamos ajustar o relógio. Vamos ver o que tem por aqui, por dentro. Uma coisa também, galera, que é legal desse jogo, que eu esqueci de mencionar, é que não existe pokémons aqui trocados por evolução. Ou seja, devem ter métodos alternativos de evolução, ou então eles não evoluem, ponto. Eu acho que é a primeira coisa. Métodos alternativos, que é muito legal. Né, galera? Evolução por troca, evolução por trade é muito chato. Vamos colocar o horário do jeito que está mesmo. E vamos embora. Eu quero ver se encontro os pokémons diferentes, alguma coisa nova aqui. O começo já foi bem mais diferente do que eu achei que seria. Mas, enfim. Tá certo. Aqui. Deixa eu conferir, galera, aqui umas coisas. Enquanto eu estou vendo aqui. Abrir. Mais informações do jogo? Aproveitei para ir no caminho errado, porque eu estava abrindo coisas aqui. Ah, também tem umas informações aqui. Depois da primeira liga, as outras regiões são Marte, Vênus, Plutão, etc. Ou seja, outros planetas. Ok. Novas regiões aparecem para descobrir essa primeira liga. Mas existe uma diferença entre liga e mundo. Acho que são três mundos, né? É. Até porque ele falou, galera, três ligas. É o que eu estou achando aqui. Ah, não está tão bem explicado aqui na descrição, né? Do GBA Hacks. Quando eu baixei essa hack aqui. Não está tão bem explicado. Detalhes. Entretanto, o que dá a entender, né? É que cada uma daquelas regiões que aparecem no início vai me levar a um diferente continente. E lá vai ter uma diferente liga para enfrentar e vencer. Realmente é uma hack. Bastante megalomaníaca. Tá, megalomaníaca é um pouco de exagero. Mas grande, sim. E é esquisito, porque geralmente essas hacks maiores são muito recorrentemente mencionadas. Mas isso aqui eu não vejo sendo muito comentada. Tosk para me ajudar no mato contra insetos. Talvez. Temos um Eeveezinho bolado aqui, nível 5. Posso capturá-lo ou não? Seria interessante, né? Seria interessante capturar um Eevee aqui para a gente. Um pouco difícil talvez essa batalha seja para mim, né? Ele é nível 5? Por acaso não teria uma Pokéball aqui, né? Vou dar essa última torrada e vou dar uma conferida aqui. Vamos ver. Não. Eu vi uma coisa, galera, sobre pegar Eevees também. As informações. É por isso que eu estava tentando pegar esse aqui. Mas eu acho que não é. Eu estive que eu vou pegar o level 6 para Tórgica e Boa Tórgica e meu garoto. Tem várias Evolutions disponíveis. Aqui também é bem bolado, né, galera? Todo mundo gosta de uma Evolutionzinha, né? Aqueles que são mais clássicos gostam de Joutem, Flareon e Vaporium. Os mais modernos, né, galera? Já gostam dos mais recentes. Que eu não vou enumerar todos aqui porque são 200. Na verdade, nem são todos assim. Mas eu não vou querer ficar aqui me esforçando para lembrar. Deixa eu ir embora. Eu ouvi dizer que algum ponto, galera, de Litterroot Estão escondidos os ídios aqui. Não sei. Será que isso é verdade? Não está aparecendo. Pelo menos não evidentemente escondido, né? Talvez se eu procurar bem legal de encontro. Talvez algum lugar aqui. Antes eu encontrei uma Pokébola, galera, algo assim. Mas não, né? Acho que melhor eu ir embora. Na volta eu te dou uma olhada melhor. Ok. Deixa eu rolar o peito desse cara aqui no canto que me dá um item, cara. Não, né? Como sempre, inclusive. Temos uma pequena diferença aqui de mapa, né? A maneira como o mato, por exemplo, está apresentado é diferente. Ok, carinha. Deixa eu continuar para cá. Encontramos o Pokémon diferente. É bom que eu já estou começando, né? Galera, com o Ember nesse jogo, o que já me facilita bastante. Gosto disso. A parte ruim é que existe, né? Uma chance quase que idêntica da Mei também ter, né? Um golpe aquático. O que me coloca numa posição de derrota bastante considerável. Portanto, vamos tentar aqui um treino no mato para colocar meu Pokémon em nível 7. Esse mato aqui vai estar bloqueado por esse sujeito aleatório, né? Então, vamos continuar para cá. Por que o jogo escurece quando eu chego na cidade judeia? Por que ele fica mais escuro? Não sei. É uma cidade, galera, coberta por alguma coisa. Pelos espíritos que lhe assombram? Talvez. Por que eu sempre coloco na galera alguma temática de suposto terror nas histórias? Não sei. Acho que eu gosto de filme de terror, né? Isso é verdade, eu gosto. Talvez seja isso, então. Derrotamos o Pokémon ali com um golpe inadequado. Mas conseguimos a vitória. Ainda aqui mais prolongada do que deveria, né? Vamos lá falar que a Enfermeirade vai mais uma vez. Colocar forte aqui em 100%. E tentar, galera, vencer a Mei, que eu não quero me demorar muito. Não é isso aí, Enfermeirade. Queremos ver o máximo possível. Sem precisar de muita enrolação. Clareou de novo, galera. Só a cidade mesmo. Ela está coberta por algum tipo de cúmulozinho ou alguma coisa assim. Vai chover aqui. Porque é só a cidade que está, né, galera? Mais escura do que o resto. Pokémons normais se rouem aqui. Há alguma diferenciação, né? Mas nada muito para considerar. E vamos lá enfrentar a galera. A Mei, por favor. Mei não tem um Pokémon aquático. Só para me ajudar. Ok. Não quer me ajudar, né, Mei? Como era de se esperar. Talvez ela não tenha um golpe aquático. Seria muito esquisito, já que eu tenho um golpe aquático. Talvez o Ender seja melhor, galera, do que o... É melhor ou é pior? Eu não sei dizer. Eita, danas. Eu preciso de um crítico aqui. É sério mesmo, Jogo. Porque tu vai colocar essa barriga gigantesca no início do gameplay. É o que parece, né, galera? Vai colocar uma barriga imensa. Porque vai me obrigar a treinar para conseguir vencer o Mei. Quer dizer, o Mei da Mudkip. O Mudkip... Parece Chaves, falando. O Mudkip da Mei aqui. Precisava só de um golpezinho ali, talvez. Ah, tá. Pior que essa parte é obrigatória, galera. Eu nem posso perder o da Mei. Porque não vai. Vai ser bastante. Eu preciso ganhar dela. Não é uma questão de... Eu posso deixar isso acontecer. Então eu tenho que ganhar. Senão eu não tenho um prosseguimento. Eu levo metade do meu dinheiro aqui já. Bom, como não é sério, isso não importa. O que importa é que eu vou ter que treinar para, né, galera? Vencer a Mei. Porque é obrigatório. Vamos fazer isso então, né? Chatamente. Ok, galera. Treinamos aqui. Colocamos nosso Torch aqui nível 10. Felizmente não demorou tanto. Mas aí vai ser incômodo, né? Porque eu já estava com o jogo acelerado. Então é mais fácil não demorar desse jeito. Eu aprendi o Send Attack. Não sei se é uma boa estratégia eu tentar o Send Attack. Pode ser. Vamos tentar, entretanto, na agressividade primeiro. Acertar vários Embers, que são golpes ruins. Mas paciência. E ver se eu consigo vencer ou na Força Branca. Senão a gente tem outra boa idade usando o Send Attack. Vamos lá. Ember. Sem o Water Gun, cara. Os outros negócios. Os outros negócios que dão o seu excelente golpe super efetivo aqui pra esse contexto. Não é outra coisa. Não sei porquê. Mas deu certo. Deu certo. Maravilha. A vitória veio. A barriga não foi tão grande. Só foi aquela gordurinha localizada. Não foi aquela gordura imensa. Vamos voltar, então. Ok. Falar com a Enfermeira Joy. Pra seguir de volta à cidade lá do professor. E ralar o peito. Eu ainda não me acostumei a Enfermeira Joy com o fato da sua cidade ser mais escura do que o resto do ambiente. Mas tá bom. Bora lá, May. Bora lá voltar pro claro. Ok. Vamos lá. Nunca me espera, né, galera? May. Sempre vai na frente. Uma palhaça mesmo. Deixa eu passar por aqui. Chega aí, professor. Chega aí, May. O que é que tá rolando? Na verdade, eu só entendi sempre. Não tá rolando nada de diferente aqui, não. É o mesmo de todo dia, né, professor? É isso aí. Me deu a Pokédex. Me deu umas bolas. Agora eu tenho sete bolas. Tudo bem. Onde é que tá, galera? O Eevee escondido. Mamãe, você sabe onde que tem o Eevee escondido por aqui? Você viu, mamãe, que tem uma coisa na frente das nossas cordas? Eu não sabia que existia isso antes. Tá, eu vou correr com os Ruling Shoes. Vocês viram isso, galera? Olha como é que é. Tem um... Será que você precisa existir na frente das portas das casas? Acho que não. O que eu voltei a procurar aqui, né? Aqui claramente não tem. Será que se eu ficar olhando, galera, em locais estranhos, tipo esse, aparece um Eevee do nada? Bom, deixa pra lá. Mas não é uma série mesmo. Se eu não encontrar o Eevee não é um problema. Vamos rolar, Pete. Eu quero continuar. Aventura! Mas o jogo na descrição dizia que tinha uns idos aqui. Agora escondidos em Little Root. Então, pra quem quiser jogar, né? É importante talvez ter isso em mente. Ok. Estão escondidos em algum local ali em Little Root Town. Rendeirozinho. Ok. Derrotamos. Devo conseguir vencer a todo mundo aqui, né? Depois do meu treinamento. Ali. Não muito proposital. Mas necessário. A gente tá numa situação mais tranquila aqui nesse princípio. Ok. Um pouquinho diferente o mapa. A galera mais lá não é muito marcado. A gente tem várias pequenas mudanças. Como, por exemplo, o menu agora e tal. O fundo de tela também é um pouco diferente. Várias pequenas mudanças aqui. Nada muito chamativo. Mas ainda assim relevante. Ok. Vamos lá o que você tem aí, amigo. Zigzagoon. Por enquanto, meus pokémons também estão sendo bem típicos. No geral. Não são os mesmos pokémons que os adversários usavam, né? Mas era o de mesmo. Pelo menos acredito que não. Porque eu não vou, galera, mentir pra vocês dizendo aqui que eu sei exatamente o que cada desses treinadores tinha nos outros jogos. Mas a impressão geral é que são diferentes. Aquela sensação. Sabe a sensação, gente? Não era bem isso. Sabe a sua sensação? Que às vezes você tem, galera, com o seu parceiro, sua parceira. Com o seu namoradinho, com o seu namoradinho. Não era bem assim que você era no passado. Lúcia! Não, mentira. Eu tô inventando um nome qualquer daqui. Amoradinho. Até porque, galera, usaram nomes reais. Não seria... E nenhum aspecto positivo. Não seria positivo pra absolutamente ninguém. Em absolutamente nenhum contexto. Derrotamos a Tiana aqui. Nós vamos errar esse assunto por agora. Vamos voltar a Pokémon e vamos voltar, galera, à cidade de... Como é que é o nome? Petalbury. Claro, galera. Sempre soube. Sempre soube. Vamos ter que falar aqui com o papai, né? Com o papete. Vai ter o Ollie, como sempre, dando um jeitinho. Vamos lá, jogando os seus... Os seus cheitos para capturar o Haltz clássico dele. O Haltz emblemático. O Pikachu dele, por assim dizer, né? Ok. Vamos nós, galera, ensinar o Ollie a fazer uma captura de Haltz. Ele vai usar um cheito para pegar. Aparentemente, toda cidade, galera, mais escura do que a Rota. Não é porque a gente viu que Petalbury também segue essa mesma ideia. Não sei ao certo porquê, mas continuam acontecendo. O que isso tende a representar. Esse teclo seria, em qualquer outro contexto, na galera, perigoso. Um pouco. Mas, nosso carinha... Nosso amigo, né, galera? É... Como é que é o nome dele? O Ollie. Acabei de esquecer. Nosso amigo Ollie aqui. Ele tem a confiança, galera, que só os cheitos, né? Propiciam ao ser humano. Muito bom, Ollie. Muito bom. É assim que você faz. É assim que a gente aprende no Brasil. Vamos lá. Valeu. Falou, papai. Ausente. Ok. Vai fumar teu cigarro aí, papai. Tá. Te lasca, por lá. Deixa eu passar por aqui. Essa relação bonita, galera, de pai e filho, né? E vamos embora da cidade. Vamos lá. Continuar por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Pegaram, né, galera? Uma Zorambelris, talvez. Vamos dar uma na mão do... Do Torsky logo. Pode ser uma boa. Vamos lá, Torsky. Pega aí. Vamos embora. Vamos prosseguir. Vamos ver, galera. Essa floresta é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. É isso aí, Torsky. Vamos lá, de embre na cara do Zigzagum dela. Zigzagana. Vencido. Facilmente. O dinheiro foi bom. Entrando na floresta. Perto é o Boone Woods. É um cara que tem 200, galera. Rumpels. É o próprio, né? É ele mesmo. Famoso. Conhecido, né, galera? Eu não consigo vencer um Scratch. Pensei, vai economizar, galera, que o Scratch vai ser o suficiente. Torsky não é muito bom fisicamente. Os golpes físicos dele causam dano ridícula. Pelo que eu pude perceber. Porque o fato de um Ember ser melhor, né, galera, do que um Scratch. Quando o Pokémon adversário é resistente, a fogo não costuma ser um bom sinal. Em relação à força do nosso Pokémon, né? Derrotamos o Laila. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver. Eu não consigo ver. Ah, eu consigo ver sim. Aqui, a espirota. Aqui, o ataque. Na verdade, é exatamente alguma coisa. Na verdade, não. Exatamente. Nesses níveis, uma diferença de um ou dois pontos faz sim uma diferença. Mas eu achei que fosse mais. Vão ser uns 3, 4 pontos. No mínimo ali. Mais um. Só um pontinho. Só um pontinho. Deixa eu passar por aqui. Pegar esse item. Para o Lyser Hill. Aqui. Nosso evento na floresta. Contra o Pokiena. Do Team Aqua. Chega aí, maluco. Ou algo parecido com isso. É o Team Aqua mesmo. Quando é azul é Aqua, né, no Big Game? Vamos fazer aqui uma lógica de cores que ninguém esquece. Ember. Uh, vai ser difícil, hein? Tá bufado o Pokiena ali. Não, vai ser tranquilo. Quando ele vier me bater, ainda bem que ele não vai, né? Mas se ele tivesse me batido, teria sido perigoso. Derrotamos o vilão aqui. Salvamos Topete. Topete vai me dar Great Ball e a gente vai embora. É isso aí, Topete. É isso aí. Salvamos a vida dele e me dá uma Pokébola. É, não dá muito valor à própria vida, como a gente pode perceber muito bem. Vamos passar pra cá. Vamos lá, atravessando a floresta. Com a Sarah tá com confiança, né? Que só um Pokémon de fogo propicia nessa altura do campeonato. Muito bom. Mais um One Hit KOzinho aqui na lencada. Derrotamos o James. Grande James. Deixa eu passar pra cá, James. Deixa eu pegar esse item aqui, na verdade, primeiro. Será que é algo de especial? Vamos descobrir aqui. É bom item. Bom item. Nada assim, né? Que impressione muito. Nada que faça sucesso com a mulherada. Mas... É um bom item. Ah, galera, tem uns peixinhos aqui na árvore. Interessante. Então, evitar pessoas não estão sendo muito bem sucedidos. Eu quero dar uma conferidinha na cidade. Vamos terminar quando eu tiver chegado na cidade pra eu ver, galera, como é que ela é. Ele usa uma Full Restore. Faz sentido, né, galera, pra um Rich Boy. Não vou dizer, né, que foge... Da lógica, né? Um Garoto Rico teria um item desse. É num momento muito apressado do jogo. Tá, a cidade é bem normal, galera. Tá igualzinha, praticamente. A não ser essa... Uh, ok. Não tá tão igualzinho assim. Essa é uma presença, né, galera? Que não se vê todo dia. Alguém tá vendo isso aqui? Ou sou eu? Tô tendo espécies de alucinações. Acho que sou eu, né? Pelo comportamento das pessoas. Vamos ver. É. Tá todo mundo de boa. Aparentemente, né? Ok. Só eu explicando, galera, basicão do jogo. Esse cara que tá bem na frente. Vamos ver. Tá perguntando, galera, sobre o ginásio. Se eu enfrentei ou não. Tá certo. Como é que é, rapaz? Eu não li direito o que ele tinha falado. Uh, parece importante. Mas, enfim. A hora de terminar esse vídeo por aqui. Onde o Rechihan aparece em momentos pitorescos, né? Durante a nossa jornada. Acho que isso vai ser recorrente. Mas, por hoje é só, galera. Por enquanto, não dá, né? Pra ter uma ideia realmente completa. Esse jogo é tão grande como ele sugere. Nesse iníciozinho aqui. E o início começa quase que igual ao original. Com as pequenas diferenças. Mas, certamente, galera. Pelas promessas, né? Pelos objetivos do game. Por o fato de estar supositamente completo. É um jogo probissor. Quem quiser deixar aquele gostei aqui embaixo. A vida da Deus. Que vai compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. A descrição vai com as redes sociais. Pra quem quiser me seguir lá no lado. Pra não ficar uma ideia. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui. Né, galera. Sonhem com o Rechihan aparecendo no seu quarto. Hoje é noite. De repente você acorda no meio dela e dá um Rechihan gigante. Dando um oi pra você. Por que isso é legal isso? Ah, por que? É um Rechihan, galera. Não é, sei lá. Ok. Deixa eu falar e fazer uma piada inapropriada. Abraço. Fui. Fui.